Flamengo e Corinthians no Pacaembu, Jalminha lança anelio que marca na saída do goleiro. Flamengo 1 a 0. Falta para o Flamengo, Jalminha cobra e o goleiro aceita. Flamengo 2 a 0. Flamengo no ataque, Fábio invade a área e é derrubado por Sandro. Pênalti. Jalminha cobra e bem. Fla 3 a 0. Segundo tempo agora, nova falta contra o Corinthians na cobrança, Pia completa de cabeça, Flamengo 4 a 0. Contra ataque paulista, alemão lança Vladimir, ele invade a área e diminui. Fla 4 a 1. E volta o Flamengo, Nélio sofre um pênalti na área corintiana. Outro para o Jalminha cobrar e fazer, Flamengo 5 a 1. O Flamengo e o Jalminha não param. Mário Carlos cruza e Jalminha usa a cabeça. Flá 6 a 1. E é o Jalminha que encobre o goleiro Márcio para marcar outro belo gol. Fechando o placar em Flamengo 7, Corinthians 1. É campeão, é o primeiro campeão dos anos 90. Os júniores do Flamengo conquistam a taça São Paulo. Daí o gol de Júnior Baiano, 1 a 0 nos Juventus. O título inédito mereceu pagamento de promessa. Mário atravessou o campo de joelhos. Dá-lhe, bengão. O chão, o chão, o chão.